Música Não consigo perceber como é que se consegue maltratar animais, faz-me imensa confusão. Mas acho que isso tem a ver com o próprio indivíduo e a sua formação e a ausência ou o estado de amor que tem ou não tem. Música As intervenções assistidas por animais, elas devem ser reconhecidas como uma relação onde estão integrados todos os animais sem qualquer tipo de maltrato. Música Os maus-tratos animais é o que nos faz trabalhar há muitos anos e começamos a chegar a um momento em que cada vez temos mais voz e cada vez a sociedade tem mais sensibilidade ainda para estes temas. Música Música É um gosto enorme a Câmara Municipal de Lisboa estar associada a este evento de lançamento do livro, mas também à campanha de sensibilização e agradecer a todos os quantos deram a cara por esta campanha. Música Neste mandato a proteção animal e a política animal é uma prioridade. Música 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 Música